Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e eu já vou convidar você a se inscrever nesse canal porque eu tenho certeza que você vai adorar. Hoje eu trouxe o passo a passo tão pedido que vocês me pediram, né? Ensinei vocês aí a fazerem a capa, né? Pra gente personalizar o caderno broxura pelo celular. Ensinei vocês a fazerem esta arte aqui toda pelo celular e vocês ficaram enlouquecidos me pedindo cá atrás do passo a passo de como fazer, de como colocar a mão na massa. Então hoje nós vamos encapar o caderno broxura, tá? De capa dura aqui com papel adesivo. Então nós vamos fazer esse caderno personalizado. O caderno que eu tô usando é dessa marca aqui, ó, esses da Jandaya, bem desses mais simplesinhos, tá? 96 folhas, tamanho 200 por 275, tá bom? É esse daqui que é o grande, tá? Que nós vamos utilizar. Como eu ensinei pra vocês, mostrei pra vocês como fazer a capa, que no caso foi essa, hoje eu vou mudar, hoje eu vou fazer essa parte de trás. A capa, a parte de trás e a lombada, tá? Porém, gente, cometemos erro de percurso, na verdade não é erro. A minha impressora, como eu compro papel adesivo na minha cidade, o papel fica dobrado, tá vendo, envergado? E quando ele enverga, ó, a sua impressora começa a manchar e a minha manchou toda, ó, e manchou a minha capa, infelizmente. Como ela manchou a minha capa, eu vou fazer essa daqui de capa. Então agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão cortar. O papel de vocês, ele sai assim, se a sua impressora imprime sem borda, maravilhoso, você não precisa mexer em nada, nem refilar, nem cortar, nem fazer nada. Mas se a sua impressora, assim como a minha, imprime com borda, então presta atenção que eu vou mostrar pra vocês qual parte vocês vão cortar. Pra parte da frente, ó, eu refilei somente a parte de cima, a parte de baixo e a lateral aqui, porque nós vamos encapar aqui, ó. Nós vamos começar nessa parte aqui e o restante é a lombada que vai. Então eu refilei em cima, do lado esquerdo e embaixo. Agora, e não refilei aqui, deixei isso aqui sobrando que eu vou virar pro lado de dentro, que é uma segurança minha. Essa lombada aqui, nós vamos refilar ela tudo, ó, refilar e cortar. Cortar aqui, cortar aqui, cortar tudo, tá? A gente tem que lembrar que a lombada tem que ficar do mesmo tamanho que o caderno. Então se a minha contra capa ficou desse tamanho aqui, ó, se eu refilei, eu tenho que refilar igual, ó, tá vendo? Eu tirei embaixo, embaixo e vou tirar dos lados, tá? Mas aí a gente vai fazer junto. Essa parte aqui, que é a parte de trás, eu vou refilar assim, ó, ó, eu vou pôr ela aqui na parte de trás e eu vou cortar só essa parte aqui, eu vou cortar ao contrário, eu vou cortar o lado direito, em cima e embaixo, tá? Então é assim, ó, ó, a capa eu vou cortar lado esquerdo, em cima e embaixo, lado direito sobrando, que é o lado que vai entrar pra dentro do caderno. A minha parte de trás, eu vou refilar lá em cima, embaixo e lado esquerdo, ok? Então aqui, essa daqui eu nem vou mostrar pra vocês cortando, tá? Porque essa daqui, ó, a única diferença vai ser o lado que nós vamos refilar. Mas a lombada eu vou mostrar pra vocês aí. Então agora nós vamos cortar aqui, ó. Então aqui a lombada eu corto tanto em cima, ó, em cima, tem que cortar exatamente o mesmo tamanho que eu cortei as outras, tá? Então eu corto em cima, vou cortar aqui, ó, em cima. Vou cortar na lateral também, na lateral toda. Gente, a lombada é essencial que vocês deixem com o acabamento muito bonito, porque ela vai dar o acabamento. Então se ela vai dar o acabamento, ela tem que ficar bem bonita, tá? Então tem que deixar, ó, vocês podem ver que a minha borrou aqui um pouquinho, tá? Então vou tentar deixar o máximo possível aqui, ó, ó. Agora eu vou cortar embaixo e depois a outra lateral, tá? A minha manchou aqui um pouquinho, mas com certeza de vocês não vai estar manchada. A minha tá manchada por causa da minha impressora. Como é pra minha filha que eu tô fazendo, eu não me importei muito, tá? Agora nós vamos cortar essa parte aqui, ó. A minha régua, como ela não é grandona, ela não corta tudo de uma vez. Mas se você tiver uma régua que corte tudo de uma vez, melhor ainda, né? Eu gosto de passar sempre duas vezes pra garantir que eu cortei, tá? E aqui agora eu vou posicionar aqui no restante pra mim continuar cortando, ó. Pra mim continuar cortando aqui. Papel adesivo é meio chatinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar isso no caderno, ó. Olha aqui, ó. Lombada é a parte do meio. Ó, a minha capa e a minha contracapa, que é a parte de trás. Só pra vocês não errarem essa questão, ó. Não errarem essa questão aqui. Então, a capa é essa, a lombada e a contracapa. Então, ó, percebam que aqui, ó, é ao contrário. Então, vocês percebam o jeito que vai ficar, ó. Capa, lombada, contracapa. Perceba que eu cortei, era mais fácil até explicar assim pra vocês, né? Eu cortei todas as laterais e as rebarbas de cima que sobrou. A única coisa é que, ó, da capa eu não corto do lado direito e das costas, né, da contracapa, que é a parte de trás, eu não corto o lado esquerdo. Porque essas partes são as partes que vão dobrar pra dentro. Mas nosso caderno vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Essa lombada vai vir por cima, ok? Então, agora, a gente começa a parte de começar a fazer o caderno. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vou usar, que eu mesma fiz, tá? E que eu indico pra vocês, é um cartão velho, um cartão de crédito, usado, velho. Eu coloquei um pedacinho de feltro e coloquei a fita assim, porque como eu vou usar ela assim, ó, eu vou usar ela como uma espátula pra não arranhar, eu coloquei a fita assim, se eu colocasse assim, iria arranhar do mesmo jeito. Então, eu coloquei a fita assim e vou fazer assim. Aí, a primeira parte que nós vamos começar é pela nossa parte, tá? Ou de trás ou da frente, tanto faz. Vamos começar na parte de trás, que se der algum errinho, né, gente? A gente errou a parte de trás, então, vamos lá. Vou posicionar o meu caderno aqui. Aqui, vocês têm que prestar atenção num detalhe. Vocês vão começar a pôr o adesivo nessa parte aqui que tá arriscada, tá vendo? Gente, as crianças estavam impossíveis aqui, tive que parar o vídeo. Ó, tá vendo? Esta marca do caderno é por aqui que nós vamos começar, ó. Só que aqui, ó, tem uma marquinha que vai, ó, errado, ó. Nós vamos começar nessa parte. Então, você vai pegar o seu caderno, eu vou colocar até de lado pra ficar melhor pra mim ver. E você vai deixar lado sobrando pra cima, lado sobrando pra baixo. E você vai colocar esse daqui exatamente no lugar que tá essa marquinha, ó. Por quê? Porque a nossa lombada vai vir fazendo o nosso acabamento depois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o line do adesivo aqui só da beiradinha, ó. Vou pegar meu adesivo, vou fazer assim, ó. Vou abrir ele aqui, ó. Só na beirada, tá? Tô fazendo a parte de trás primeiro. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos deixar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Agora, ó. Deixei assim, tá vendo? Agora, eu vou ter que olhar aqui, gente, porque senão acaba ficando errado, tá? Eu vou olhar aqui, vou ver um lado e o outro sobrando. Tem que sobrar em cima e embaixo, porque eu tenho que fazer o meu acabamento. Então, eu vou colocar em cima e embaixo aqui, ó. Eu tenho que deixar sobrando um pouquinho, ó, pra um lado, um pouquinho pro outro. Deixa eu ver aqui, deixar sobrando. Vou posicionar aqui, ó. Posicionei aqui, agora eu venho aqui, ó. E coloco também. Lembrando que eu tenho que deixar sobrando, ó, pra cima e pra baixo, tá vendo? Eu acabei deixando muito pouco sobrando pra cima e mais sobrando pra baixo. Se eu quiser tentar tirar, eu posso tentar tirar, ó. Por isso que é legal você deixar o line. Então, eu tenho que deixar o mesmo tamanho pra cima e pra baixo, pra mim poder encapar o meu caderno. Se eu deixar menos pra um lado do que pro outro, vai dar errado, tá? Não é que vai dar errado, né? Corre risco de dar errado. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Ó, agora deu certo. O que que eu faço aqui agora? Posicionei, deu certo? Eu venho aqui, ó. Eu vou pegando o meu papel e vou puxando. Por que que eu fiz essa partezinha aqui? Pra fazer isso, ó. Ó, pra ir colando o meu adesivo, ó, retinho. Então, eu vou puxando o meu adesivo. E vou passando. Porque o feltro, ele é pano. Ele não vai arranhar o meu papel adesivo. Então, eu vou puxando e vou colando, ó. Puxando e colando, tá vendo? Ó, puxando e colando. Porque o feltro, ele é lisinho. Ele é um paninho. Então, ó. Ó, pode ver que não tá ficando bolha, não tá ficando nada, tá vendo? Então, eu vou puxando. Vou colando. Ó. Vou puxando e vou colando. Vou puxando e vou colando. Se você quiser puxar de uma vez, até pode. Mas, corre o risco do seu caderno ficar com bolha. Eu gosto de ir puxando e fazendo assim, devagarzinho. Porque aí, não corre o risco de dar bolha, ok? Então, vamos devagarzinho aqui. Vou ir puxando e fazendo assim, ó. Deixa eu chegar ele mais pra frente aqui. Pra vocês verem, ó. Gente, o cartão com o enrolado no feltro fica perfeito. Tá? Porque, ó, dá um acabamento perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, tamo chegando na virada do caderno. Ó. Chegamos aqui no finalzinho, ó. Ó, na viradinha, ó, do caderno. Tá vendo? Ele vai virar pra dentro. Então, nós vamos puxar aqui, ó. Ó. Puxei. Ó, essa nós estamos fazendo aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos puxar aqui. Puxei, ó. Se você quiser virar aqui de volta e passar tudo de novo, você passa. Mas eu já passei. Depois, qualquer coisa eu passo mais uma vez. Agora, o que que nós vamos fazer? Cortar as laterais aqui, ó. Eu vou cortar em chanfrado assim, ó. Sobrando um pouquinho no biquinho, tá? Sobrando bem pouquinho no biquinho, ó. Corta assim, ó. Sobrando um pouquinho no biquinho. Corta de lado assim. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos descer as duas partes, essas daqui, pra depois a gente puxar essa. Então, eu gosto de vir aqui, ó. Ó. Faz assim, ó. Porque aí faz a volta, ó. Você pode fazer assim primeiro, ó. Pra dobrar essa parte, ó. Ó. Aí você vem, ó. Puxando. Você pode passar a mão também, se você achar que cola melhor. Por isso que a gente tem que deixar um detalhezinho pro lado de dentro, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês. Que se a sua impressora imprime sem borda, melhor ainda. A minha não imprime, tá? Olha lá, ó. Olha o acabamento. E agora, nós vamos pra esta parte aqui, ó. Essa daqui. A mesma coisa. Ó. Vou virar aqui. Ó. Vou virar aqui. E vou colar, ó. Assim. Ó. Primeiro eu dobro. Mantenho eles dobrados. Depois eu viro, ó. Posso virar com a mão também. Não tem problema, não. A espátula, ela vira de uma vez, né? A espátula é o nosso cartão, né? Ó. A gente vira de uma vez. Agora, é só nós virarmos essa lateral aqui, ó. Mesma coisa, ó. Pega aqui, ó. Ó. Vira pra cima primeiro. Virou. Virou? Aí, você vem. Vem colando. Ó. Você poderia até ter refilado também, se você quisesse. Olha. Ó. Ó essa parte. Ó. Essa é nossa... Ó. Nossa parte de trás. Olha aqui. Aqui eu vou passar mais um pouquinho. E agora, a parte de trás, vocês vão fazer igualzinho, tá? Na verdade, a parte da frente. Essa é a parte de trás. Então, vamos lá. Eu vou colocar um papel aqui, pra não ranhar, tá? Então, vou colocar um papel aqui. A parte da frente, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos tirar aqui o line da beirada, tá? Aqui, ó. Ó. Do lado aqui. Só um pouquinho. Eu indico que vocês tirem, tipo, um centímetro e meio e meça aí onde que você vai colar. Ó. Dobra. Dobrou? Agora, vamos lá. Aqui, a gente vai ver onde é as dobrinhas, tá? E vai deixar um tanto sobrando, tanto pro lado, quanto pro outro. Então, eu gosto de ver aqui o mesmo tanto sobrando pra um lado e pro outro. Vou ver aqui onde eu vou colar. Deixa eu ver aqui. Aqui e aqui. Ó. Colei. Agora, eu venho, viro, ó. Vou puxando o papel adesivo. As crianças tão derrubando as cadeiras lá fora, gente. Agora, nós vamos puxando, ó. Vindo com o nosso cartão, com o nosso feltro. Ó. E vamos fazer o mesmo processo. Por que com o cartão? Porque se for só com o cartão, por ser papel fotográfico, provavelmente você pode ser que você vai arranhar. E com o feltro, ele não deixa você arranhar, não deixa bolha, tá? É estilo encadernação mesmo, cartonagem. Então, ó. Nós vamos passando e passando o nosso cartão com o nosso feltro, ó. Bem legal, ó. Bem. Vocês viram que a parte de trás, a gente demorou mais, porque eu tava mostrando passo a passo pra vocês. Mas, ó. Olha como a parte da frente foi bem mais rápida. Ó. Passamos aqui e chegamos na final, ó. Se você quiser dar até uma forçada, assim, ó. Pra ele já ir dobrando, ó. Dessa forma aqui, ó. Ele já vai dobrando, ó. Pronto. Pronto. Vamos abrir. Agora, a gente tira o papel adesivo. Ó. Pronto. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Mesmo processo aqui. Nós vamos fazer de cortar a beiradinha. Cortar aqui, ó. A lateralzinha. Cortar a outra lateralzinha. Ó. Cortar a outra lateral. Então, nós já dobramos pra dentro. Vocês viram, né? Que a hora que eu fiz assim, ó. Ó. Você pode fazer até assim, ó. Que fica até mais fácil de você já dobrar, ó. Ó. Fez? Aí, você pode vir, ó. Ó. Vem. Já dobra pra dentro, ó. E aí, você pode até apertar por força. E agora, a gente vai pra essa parte de baixo de novo também. Vou fazer a mesma coisa, ó. Venho. Dobro. Marco. E agora, eu posso vir, ó. Ó. Colocando e colando. Se vocês estão gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like, hein, gente. No vídeo, compartilhar. Se vai ajudar aí as pessoas, vocês compartilhem o vídeo e deixe seu like. E agora, a mesma coisa, ó. Vou dobrar aqui. Fazer uma dobradura aqui, ó. E agora, eu mando pra dentro, ó. Ó. Assim. Vem puxando, ó. Puxo. Posso colocar força. E vou puxando, ó. Aliso. E olha que coisa mais maravilhosa. Eu fico apaixonada, gente. Eu sou apaixonada. Agora, nós vamos colar aqui na lombada. E na lombada, nós temos que fazer o mesmo processo, tá? Só que a lombada, nós vamos colocar ela já assim, ó. Curvada. E você pode fazer o mesmo processo, se você quiser começar aqui. A minha lombada, eu cortei, eu acho que ela até muito grossa, tá? Então, aqui, ó. Pode ver que ela vai ficar aqui, ó. Se eu dobrar ela, ela vai ficar assim, ó. Eu quero colocar ela mais pra trás do que pra frente. Porque o meu acabamento na frente, eu quero deixar perfeito. Você poderia ter colado essa lombada por dentro também, mas eu não gosto, tá? Eu gosto de colar ela mais por cima. Então, aqui, ó. Você pode colar ela bem só na lateralzinha, pra dar o detalhe, tá? Você não precisa colar ela aqui. Mas eu vou começar, eu vou dar, eu vou preferir colar mais na parte da frente do que na parte de trás, tá? Então, vamos lá. Aqui, você pode tanto tirar tudo, quanto você pode fazer do mesmo jeito que nós estávamos fazendo. Eu prefiro sempre ir fazendo devagar, porque toda vez que eu trabalho com papel adesivo, que eu quero fazer algo muito rápido, não dá certo. Então, eu prefiro ir tirando o line dele assim, ó, devagarzinho. E essa parte é bem importante também, da lombada. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, gente. O mesmo tanto que você colou pra cima e pra baixo, você tem que colar aqui, ó. Eu vou colar bem pouquinho aqui na frente, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, vou colar aqui. Ó, colei. Agora, eu venho com o cartãozinho, ó, alisando. Porque esse é meu acabamento, né, gente? A parte da frente do meu caderno. Então, tem que caprichar, ó. Colo. Ó, já venho, ó. Já venho fazendo a voltinha do meu caderno, ó. Ó, vou puxando. E aqui, eu vou fazendo a voltinha do meu caderno. Agora, eu viro aqui e vou continuar fazendo. Se você quiser cortar um pouco do pedaço, você acha que você tá muito grande, pode cortar, tá? Então, ó, vou fazer assim, ó. Fazer dessa forma aqui, ó. Ó. Desta forma aqui, ó. A lombada, ela pode ser mais fina, tá? Eu acho que a minha ficou muito larga, tá bom? Colocamos a lombada, ó. Pode ver que nem fica aparecendo também. Agora, vamos fazer o acabamento dessa lombada. Você vai abrir seu caderno, tá? Você vai abrir seu caderno aí. Você vai pegar o seu estilete, tá bom? Ou a sua tesoura. Pode ser o estilete ou pode ser a tesoura. Você vai vir aqui, ó. E você vai cortar. Aqui, tá vendo onde tem o meio da lombada? Do lado bem o meio, eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Por quê? Nós vamos virar essas partes pra dentro, ó. Ó. Vira pra dentro. Agora, vem aqui também, ó. Aqui nós podemos puxar essa parte aqui, ó. Pra gente ver aqui, ó. Puxa aqui, ó. Cola. E essa partezinha pequenininha aqui, se ficar muito grande aí o seu, você pode fazer assim, ó. Corta um pouquinho dela. Vem aqui, ó. Ó. E você vai vir aqui, vai virar ela pra dentro. Pra dar acabamento, ó. Você vai virar aqui pra ela dar acabamento aqui, ó. Então, aqui, ó. Sua lombada ficou perfeita. Agora, nós vamos pro lado de trás, vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu pego aqui, ó, onde é a onda. Ó. E agora, aqui, eu colo a parte da frente. Aqui, eu colo essa parte. Puxo o meu caderno aqui, pra cá. Vem aqui, colo essa parte aqui, que não ficou grande, tá? Ficou pequenininha também, então, por isso que eu nem cortei com estilete. E eu vou colocando tudo pra dentro aqui, ó. Pra... Que fique tudo coladinho. E este é o nosso caderno, broxurão personalizado. Ensinei vocês todas as etapas desse caderno. Ensinei vocês a fazerem a arte personalizada. Se você não viu, corre pra ver. Ah, gente, uma coisa que vocês vão falar cá, mas pra que você ensinou a fazer aquela capa? Aquela capa eu ensinei pra vocês que querem colar aqui, ó, tá? Só que, olha, vocês tão vendo aí, não tem necessidade, tá? Não tem necessidade de tá fazendo acabamento, porque o acabamento fica perfeito, ó. Tá bom? Mas, caso vocês queiram fazer um acabamento aqui, ó, vocês podem vir e colar uma capa aqui. E esse é o resultado do nosso caderno personalizado, do nosso caderno aí. Mostrei você como que a gente encapou o broxurão aí com papel adesivo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando que se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você tem certeza que vai adorar. E se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada, seja pelo computador ou seja pelo celular, eu vou deixar os links dos cursos na descrição do vídeo. Eu espero de verdade que vocês deixem muito like, vocês me pediram muito esse caderno. Comprei esse caderno somente pra ensinar vocês a personalizar, porque o material da minha filha já tá todo pronto. Então, ó, bora deixar muito like aí. Um beijo pra vocês e me conta aqui de 1 a 10 qual a nota pra esse caderno.